Começando o dia com essa imagem de uma sensibilidade imensa. O nascer, o começar. Às vezes é difícil, doloroso. O nascimento, a transformação dessa borboleta. As asas ainda estão frágeis. As asas ainda estão amassadas, dobradas do casulo. E é esse sol da manhã que vai dar a energia necessária para que as asas se posicionem, se expandam e que a liberdade do voo aconteça. A vida é mágica. A mágica da vida é poética. É por emoção mesmo. Lembram? Borboletas, poesia em movimento no jardim. Borboletas, leveza na alma, sensibilidade. Amo borboletas no jardim. E hoje, registrando o nascimento de uma monarca. Monarca é uma das borboletas mais belas e mais significativas para nós, biólogos, para a biologia, para a vida. Mas para todo mundo em geral, a vida da monarca é linda. Morro Andrea Morro Andrea Morro Andrea Obrigado.